E a primeira participação vem de Montes Claros, Minas Gerais, da rádio 100,3 FM, Itatiaia, Rogeriano Cardoso. Alô, Rogeriano, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministra. Tereza Campelo. Meu nome é Rogeriano, como destacou aí o Luciano. Ministra, eu gostaria de saber desse projeto, a ampliação dele para o norte de Minas Gerais, já que o norte de Minas Gerais é uma região que também está nessa, uma região onde nós enfrentamos a feca, uma região pobre e um programa que, apesar de ser amplo, nós temos apenas o Bolsa Família. Queria saber da ampliação desse programa para essas regiões do norte de Minas Gerais. Bom dia, Rogeriano. Bom dia, ouvintes. Bom dia para toda a região de Montes Claros. Nós, esse começo de Brasil Sem Miséria, nesses seis meses, já acumulamos, como o Luciano disse, vários resultados. E parte deles são ações especiais que nós estamos trabalhando exatamente para a região do semiárido. O norte de Minas, Minas Gerais, na verdade, é um estado gigantesco, com diferentes climas. E no norte de Minas, como você disse, nós temos uma região que é considerada semiárido. Para o norte de Minas, além do conjunto das ações que nós já estamos desenvolvendo, levar o Bolsa Família, levar serviço, levar saúde, levar educação, nós temos duas ações especiais. Uma delas é o Água para Todos, que leva cisternas, tanto de produção quanto de água para beber, para a população que precisa de água nessa região, quanto também todo um trabalho envolvendo assistência técnica para a população rural extremamente pobre. Nós estamos, em conjunto, em parceria com o governo do estado de Minas Gerais, trabalhando um tipo de assistência técnica especial para a população extremamente pobre. Estamos ofertando técnicos que vão estar trabalhando com essa população, recursos a fundo perdido, distribuindo sementes, entrando com energia elétrica, levando condições para que essa população possa produzir no campo e possa começar a melhorar a sua produção, aumentar a produção, vender, tanto para o governo quanto para a iniciativa privada, e, com isso, ser incluída, melhorar a sua renda e sair da extrema pobreza. Então, para essa região do norte de Minas, em especial, tem duas medidas específicas, que é Água para Todos e toda uma proposta de inclusão rural específica. Alguma outra pergunta, Rogeliano? A ministra, hoje à tarde, participa em Vitória, ainda entrega do primeiro cartão do programa Incluir. Esse cartão, ministra, ele também poderia estar sendo ampliado em Minas Gerais também, como aqui para o norte de Minas? Olha, nós... Uma das... Eu acho que uma das grandes novidades do Brasil Sem Miséria é a integração com os governos estaduais e com os municípios. Houve uma grande adesão de todos os municípios no Brasil. Todo mundo está querendo participar do Brasil Sem Miséria e é por isso que a gente tem conseguido resultados tão importantes, em especial da busca ativa. Tem uma novidade importante no Brasil Sem Miséria é que são vários estados trabalhando junto com o governo federal e fazendo o que a gente está chamando de complementação de renda. Os cartões do Bolsa Família com os programas estaduais estão sendo integrados. Este programa no Espírito Santo é uma integração com o governo do Estado do Espírito Santo. Nós também estamos fazendo isso com o Rio de Janeiro, com São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Amapá. Então, vários... Distrito Federal, Goiás, vários estados estão trabalhando em parceria com o governo federal, unificando os programas que eles já têm de complementação de renda com o do governo federal. No caso de Minas, a nossa integração é com o programa do governador de Minas Gerais, Anastasia, que envolve tanto o porta-a-porta, que é uma busca ativa específica que o governo de Minas está fazendo, quanto todo um trabalho com o programa Travessia. Mas não tem uma ação específica para complementação de renda unificando cartões.